Monique, eu vou passar a mão Ah, meu Deus É legal falar isso de outra manhã Você fala isso? Ah, eu vou ter que falar o assunto do dia então O assunto do dia é Ela tá agora, porque agora ela virou youtuber Ela fala que eu não posso roubar os memes dela Os bordão dela, que eu inventei um meme no Brasil Eu compartilho os memes que eu inventei com ela Com o Brasil inteiro e agora eu não posso roubar um Arthur dela Alô, galera Alô, galera Gostoso Tá ligado? Eu sou o Fernandes Carião, pra quem não me conhece E o tema de hoje, não, não é tema de hoje, não posso falar isso, né E o assunto de hoje é As peças, brusinha Não Ai, caralho, cadê o foco Gente, na verdade, o tema de hoje, ó, é batata Vai pegar você de jeito, vai te delacerar Você vai falar bem assim, meu Deus, esse tema de hoje Caraca, nenê, tu me entende, viu Tu me entende como ninguém Eu vou até economizar agora, é, psicólogo Não, mentira, a gente não faz isso, pelo amor de Deus Conselho de psicologia cai, mata Continua com seu psicólogo, que eu não posso Eu não posso, eu só posso fuder com a sua vida Eu levanto o problema Aí você fala, nossa, eu também tenho esse problema Aí o psicólogo vai lá e vai tratar você desse problema Ou o psiquiatra, seja quem for Que eu também preciso fazer Inclusive, nunca fiz Se quiser fazer uma permuta aí, ó Não, tô brincando O tema de hoje é A crise dos 20 Eu sei que muita gente já falou sobre a crise dos 20 Mas eu especificamente acho que não tive uma crise dos 20 Eu estou em uma crise constante dos 25 E eu já conversei com amigos, assim, que tem mais ou menos a mesma idade Que também estão passando pelo mesmo B.O. Pelo mesmo brá, brá, brá Que é o quê? Os 25 anos, na minha concepção É aquela fase onde você não tem nada decidido na sua vida Por quê? Porque você não, você já passou dos 20 Que é aquela fase que você ainda tá, tipo, ali Ainda tá confortável em morar com seus pais Ainda tá confortável em ainda estar cursando a faculdade Às vezes terminando a faculdade Às vezes ingressando na faculdade Você ainda tá, tipo, numa pré-adulta Um pré-adulto Não tem o pré-adolescente? Você ainda é um pré-adulto, assim Você não fala a convicção, eu sou adulto Agora com os 25, amor, você já é adulto E você já tá encaminhando pros 30 E na sua mente, que acontece comigo Os 30 é a idade do... Sabe a Jenna? Do... De repente, 30 Que ela ficava assim Lá, 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 dúbidu, adubidu Lá, 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 dúbidu, adubidu 30 é a idade do sucesso 30 é a idade do sucesso Aí caiu um monte de labareda nela 30 é a idade do sucesso Aí ela acorda a Jenna No outro dia, com 30 anos E ela vê que a vida dela com 30 anos Não é tão, assim, bem sucedida Não é, realmente, não é ter 30 anos Que você vai ter a idade do sucesso E sua vida vai estar completamente resolucionada Então eu acho que, assim Eu tô nessa fase agora Que é o meio É tipo assim, mano Você tá no olho do bico do corvo do furacão Que é o quê? Você não tem mais aquele álibi De ser um pré-adulto E um recém-saído da adolescência E você também não tem aquele negócio De, tipo assim Bater a mão no peito e falar Caralho, eu sou adulto pra caralho Eu pago todas as minhas contas Eu tenho meu futuro completamente traçado na minha cabeça E vamos embora Seja o que Deus quiser Segura na mão de Deus e vai Você tá no meio do olho ali Do olho do culezinho Porque você não tem nada decidido Você às vezes acha que tem Você às vezes acha que não tem Às vezes você tá naquele momento Que você acha que acertou no seu curso Da faculdade E você pensa Puta que pariu Tenho que fazer outra faculdade Porque não era aquilo que eu queria Eu já saí pro mercado de trabalho Não consegui emprego na área Você acha que você ganha pouco Às vezes você ganha até legal Mas você não sabe Quanto tempo aquilo vai durar Meu Deus do céu O que eu vou fazer pra pagar minhas contas Porque você fica achando que mil coisas vão acontecer E é a fase onde você mais se sabota Onde você mais sabota os seus sonhos reais Porque você acha que você não tá mais tão novo o suficiente Pra enfrentar aquilo Você não tá mais tão novo o suficiente Pra... Aprender a cantar Desfilar Costurar Fazer biscuit O que você quiser fazer, meu filho Você acha que você não tem aquela idade suficiente mais Que você já tá passada Que você tá... Azeda no azeite, sabe? E ao mesmo tempo Você pensa que se você não começar isso agora Quando você tiver 30, 35 Você vai se arrepender E ainda tem aquele negocinho aqui, ó Te martelando assim De... Cara Você não é mais tão novo assim Você não é tão moleque assim Você já não é mais... A galera já não te cara mais como adolescente Então é essa crise Essa maldita crise dos 25 Que eu tô passando Não tive crise dos 20 Eu acho Eu tive aquele... O bagulho da aceitação De ser gay e tal De me assumir gay perante a sociedade As pessoas com 20 e poucos 22 Mas minha crise real Existencial De tipo Caralho, mano Talvez eu não tenha dinheiro do aluguel Mas que vem É com 25 anos É tipo, mano Será que eu tô fazendo a coisa certa? Essa é a maior pergunta da minha vida Será que quando eu tiver 35 Que eu vou estar me orgulhando Do que eu tô fazendo hoje Ou eu vou ter condições De realizar as paradas Que eu quero fazer Tipo, por exemplo Todo mundo imagina Que com 30 anos Você já tá tipo Mano, super posicionado Na sua carreira Você já tá tipo Viajando internacionalmente Porque você não quer viajar no Brasil Você quer viajar internacionalmente Você acha que com 30 anos Você já conheceu Pelo menos 15 países O que é mentira Porque todo mundo que eu conheço De 30 anos Continua indo pra Iate Pra Bobulau E pra Selva Entendeu? Não é? Simone, a vida A gente tem que... Vamos acordar, Brasil Esse é o Brasil Que vocês querem Então vamos fazer alguma coisa Por nós mesmos Que... Ter crise o quê? Mas como que faz pra sair Dessas crises? Eu não sei Gente, é o que me ajuda Pelo amor de Deus Eu tô um pouco desesperada Eu queria saber de vocês Agora Vocês passam por isso? Vocês pensam Muito no futuro E às vezes esquecem De viver o presente Porque essa é a minha tour Cara, eu tô nessa turnê aí Às vezes eu tô tipo Super focado no meu Deus O que eu vou fazer no futuro Onde eu quero estar Quanto que eu quero estar ganhando Quem que eu já quero ter conhecido O que eu já quero ter pegado Mas é gostoso, né? A vida também é isso É tipo você curtir As fases Curtir esses momentos De limbo existencial A palavra é essa Esse limbo de tipo Não sei o que eu tô fazendo Eu só tô aqui E isso acontece às vezes Eu já tive muito mais convicção Do que eu tava fazendo Com 22 anos E tipo Mano, eu tô nessa fase da minha vida Agora eu vou fazer Essa carreira da gata Dessa porra acontecer E às vezes com 25 anos Você tá tipo Mano, e agora? O que eu tô fazendo? Porque eu já colhi O que eu plantei com 20 Mas o que eu tô plantando Pra colher com 30? Quando eu tiver com 30 O que eu vou plantar Pra colher com 75? Então a vida, cara Eu acho que a vida É uma constante crise existencial Não sei Me respondam aí Um beijo Não vamos surtar não Tipo, vamos pensar Vamos refletir sobre essas coisas Mas também não vamos ficar No cabeção o tempo inteiro não Surtando, pensando demais Porque às vezes você deixa O que tá acontecendo aqui Na vida real No momento de agora Passar desapercebido Então acorda pra cuspir Remeleche o sombrinho aí Bota essa seta pra jogo E vamos lá Um beijo E até o próximo vídeo Com o assunto apoteórico Deixa aqui nos comentários O assunto que você quer me ver Retratando no próximo vídeo Fui! Lésbica futurista Sabatona convicta Eu não vou deixar A inveja me abalar Pra sempre